Hoje é sexta e como é bom quando chega o final de semana. Hora que podemos relaxar, deixar o trabalho um pouco de lado, curtir uma balada, um happy hour com os amigos. Então, eu trago a melhor programação deste final de semana. A Agenda Cultural está no ar! Quer curtir um programa leve, uma ótima leitura? A dica desta semana é Ame-se e Cure Sua Vida. As técnicas e filosofia adotadas no clássico Você Pode Curar Sua Vida são reforçados em Ame-se e Cure Sua Vida. Um livro prático com exercícios que podem ser feitos diariamente. Os trabalhos terapêuticos desenvolvidos ajudaram milhares de pessoas a superar problemas de saúde e atingir o bem-estar do corpo e da mente. Que tal um filme? Terror? Aventura? Suspense? Comédia? A dica desta semana é um filme de ação. Está encarnado do cine-hit O Homem de Aço. Há anos, enviado de Krypton o avançado planeta alienígena à Terra, Clark sofre com a derradeira questão. Por que estou aqui? Moldado pelos valores de seus pais adotivos, Martha e Jonathan, Clark logo descobre que ter super habilidade significa tomar decisões muito difíceis. Mas quando o mundo mais precisa de estabilidade, ele é atacado. E agora suas habilidades serão usadas para manter a paz ou partir para tudo ou nada. Com licença. Sábado é dia de reforçar o sentimento de doação. Acontece o primeiro Arraial Solidário. Quem vai contar mais detalhes é a Flaviane. Essa é a primeira edição do Arraial Solidário da Wizard, que trará várias apresentações. Eu converso agora com a Ana Cristina, que tem mais informações sobre o evento. Como será o evento? O evento é aberto ao público. Nós vamos fechar a rua Oswaldo Machado, que é essa aqui em frente. Vamos ter barraquinhas e pula-pula. Vamos ter vários shows. Vamos ter a apresentação da escola Maia Menezes com forró. E acho que muita alegria, muita gente, né? O pessoal da Joinina está fornecendo todos os enfeites. Então acho que vai ficar uma coisa bem bacana. E o mais importante é que a gente pode ajudar a com. Então cada rifa que a gente vende, que quem quiser comprar uma rifa de um iPhone 4, parte da renda é revertida para a com. Muito obrigada pelas informações. E quem também vai estar presente nessa festa é o cantor Rodrigo Bergau. Rodrigo, como será a sua apresentação? A apresentação, a gente vai fazer uma apresentação bem variada, com ritmos variados, né? Que hoje tem alta, a rocha, a axé. Então a gente vai procurar fazer uma apresentação que agrada a gregos e troianos, né? A Agenda Cultural dá uma breve pausa. Eu volto daqui a pouco com todas as dicas de baladas que vão agitar o seu final de semana. É super rápido, não saia daí!